Na soma, ê, na soma, ê, na soma, ê, na soma, ê, na soma, na soma Então somou, chega aí, irmão, então somou Se vou fazer faça de coração, então somou Eu gosto do que faço, porque se mantém vivo Na caminhada eu fortaleço, também me fortifico Levanta, faça pra cima e brinda com vinho, os mano que não bebe brinda com suco de tamarindo Das ruas a essência de tudo que vive, desde o aperto de mão ao abraço de incentivo Fazer um som bom é bem mais, mais que um compromisso, é expressando positivo Na esperança de um sorriso, de quem acha que acabou, que tá tudo perdido Mas a inocência da criança põe a chão, tudo isso, se quer fazer um som pode ir pra contar comigo Expresso, perifa, é apenas um princípio Reuni, sim, ali, nossa gente, uns irmãos, anúncios, mutirão, divulguei São vários ouro que miriam o horizonte, não, nossa sombra e a missão é constante Dizem, eu paro e medi, pra encontrar o rei, que ao redor quero olhar e ver todos bem Indo além, numa melhor, aquele coração de terra, pra de um lugar vai tá só Olha quem chegou pra reunião, das terras do Maranhão, onde nasceu o poeta João do Vale Com fraternização com os humilde é o que vale, se fez com amor, então somou A nossa união, fez a conexão, pra somar com os irmãos, rimando de coração por toda parte Plantando a nossa arte, antes que seja tarde, cuidado com os covartes São cidades e maldades, nosso coração rejeita Já tirei o fruto podre da minha cesta, os frutos bons que eu colhi foi já quem deu Eu olho para o céu e ele por cada eu e eu Então somou, chega aí irmão, então somou Eu faço rimas para que não tenha mais pensamentos negativos Compositivo os pensamentos atrás dos ventos, ponto pensamento que cito Nesse visto insisto, mesmo que queira que eu desista Acredito em tudo que eu faço, também naqueles que me acreditam Eu busco inspiração, em situações boas da vida Se for em situações ruins, eu busco inspiração, fazendo algumas críticas Mas construtivas ativas para que tenha pensamentos de bem Esquecer das coisas negativas e pensar mais do que convém Reunião, é conexão, integração, entre irmãos e expressos Quer fazer um rap, nós chega junto então No corre de pegar um chá do outro lado da praça Balde pra moleque que é obrigado pra nós fazer fumaça Que a caminhada foi longa, vários tênis furados Mas com fé, força e ação, todos é que chegaram Que o foco tá dado, o elo tá formado Com o texto exaltado, convicto no que vivo, não importa o obstáculo Sem bala no aço, querendo sempre paz É, riscando na folha meus versos, na caminhada sempre sagaz Querendo sempre mais, para os manos do gueto Igualdade entre irmãos sempre no máximo O respeito é desse jeito, chegando sempre pra somar Mãe nem vem querer tirar, que é melhor sobrar do que faltar Tô pau de papa, sendo peso de uma ajuda pro evento Demorou, mas se for fazer que faça, por favor Lá soma mais um, filho dos envolvidos nas produções Mantendo a conduta, cultura de rua, na brincadeira Mentes pensantes na sexta-feira, rega da cannabis a noite inteira Tomando um drink na bola de meia, segura um leão É o simono, refrão com o pedido, gordão, qualidade sonora Chegando aos ouvidos, rap é o objetivo dos dois envolvidos Sigo motivado pelos aliados, esquivando do errado Pulando o bistaco no caminho estreito, vou até o fim Nunca sozinho, só a voz do gueto, o povo é por mim Sendo assim, MC real, converso, tô cheio do carrapa Avisão no progresso, aperito a espécie, escuto meus versos É de coração, chega! Então somou, chega aí, irmão Então somou, ficou fazer faça de coração Então somou, chega aí, irmão Então somou, ficou fazer faça de coração Então somou, chega aí, irmão Então somou, ficou fazer faça de coração Então somou! É isso aí É isso aí She had brown sugar All over her booga booga